Música Adeus Guacira, meu pedacinho de terra Meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira, onde a lua pequenina Não encontra na colina nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia Virgem Maria, tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheia de fé Pensando em ti Adeus Guacira, meu pedacinho de terra Meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira, onde a lua pequenina Não encontra na colina nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia Virgem Maria, tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheia de fé Pensando em ti Maravilhoso 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 Esse é ele, de Tatuí Eu quis colocar esse microfone aqui pra gente lembrar Essas obras-primas tão maravilhosas Eu cantava numa rádio em Assis Eu tinha seis anos com microfone igual a esse É mesmo, é? É verdade Eu também Eu comecei com os microfones assim Quando eu comecei no rádio, eram os microfones até pendurados É, numa época eram pendurados Aí eu cantava pra ajudar uma menina cega a operar a visão É mesmo, é? Eu tinha seis anos E você quando cantava, você tremia lá perto do microfone? É, eu não tinha tremendo ainda, mas agora eu tremo um pouco Você canta no rádio do interior há muito tempo? Não, a gente, eu cantava quando era criança Depois eu cantei na Record, tudo com criança Depois eu me casei, depois eu ia cantar no municipal pra fazer entrar no coral e tal Mas casei, aí eu tive três filhos Aí a música ficou um pouquinho de lado Não, eu cantava nos casamentos, eu tenho 12 irmãos Ah, sei Então eu cantei todos os casamentos Cantou de irmãos Eu também tive, eu tive 11 irmãos, cantava, você não canta casamento? É, todos os casamentos eu cantava Cantava também pros outros, né? Também os amigos E eu sempre cantava Bom, ela tem um parceiro dela que vai Daqui a pouquinho nós vamos trazer o parceiro dela pra cantar mais música maravilhosa pra vocês Obrigado, Ileza Obrigada a vocês Eu também Obrigada 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 Obrigada